Fala pessoal, beleza? Começar um vídeo novo aqui pra vocês Aqueles vídeos rápidos e objetivos que é o que vocês mais gostam e mais pedem aqui pra gente no canal Eu tô fazendo alguns vídeos pra vocês sobre fitas LED RGB Eu já fiz o unboxing e a instalação da fita 6803 que vocês podem acompanhar aqui Já fiz também da 5050 que é pouco abaixo, né? E vou fazer agora essa demonstração aqui pra vocês dessa fita que a gente pode considerar que é a de entrada Que é a fita 3528 Bom, vamos lá pessoal, vou mostrar pra vocês o que acompanha o kit Bom, aqui tá a fita, é o modelo 3528 Posso falar pra vocês, essa fita de LED aqui é a de entrada, tá? É a mais em conta que você pode encontrar, tá? E eu já explico o porquê Acompanha a fonte 12V, como vocês podem ver aqui Ela tem uma luzinha aqui, quando você liga ela fica acesa Aqui é a pinagem E acompanha também uma caixa Aqui dentro tem Acompanha essa central, tá? Aqui liga a fonte de energia Essa conexão aqui é pra você ligar a fita Vocês podem reparar que tem uma seta nela Na fita vocês vão ver também que tem uma seta Que é pra auxiliar quando vocês forem fazer a conexão E aqui, esse negocinho preto é o sensor Que quando você for usar o controle remoto Ele vai identificar os comandos Bom, vou deixar aqui do lado Vem um pequeno manual, não interessa a gente E aqui vem O controle remoto Vem aqui a proteção Tirar Bom, vem aqui o controle remoto E a gente vai fazer agora a ligação Bom, dando continuidade aqui pessoal Dentro acompanha esses itens E aqui o mais importante A fita de LED RGB 3528 Bom, essa fita aqui Posso adiantar pra vocês também Que ela tem uma proteção Ela é emborrachada, tá? E ela tem atrás a fita 3M Pra vocês conseguirem colar Aqui vocês já conseguem perceber Que ele tem poucos LEDs Quem já acompanha meu canal Conseguiu ver Que as outras fitas Elas são um pouquinho mais grossas E tem bastante slides Antes de começar a explicar A diferença dessa 35 para as outras A gente vai ligar, né? Vê na prática Ela funcionando Agora a gente vai ligar E vamos começar a conversar Sobre as principais diferenças Dessa para as duas anteriores Que eu mostrei aqui no canal Vou ligar aqui na extensão Que eu tenho aqui do lado da mesa Pegar aqui a central Vamos ligar a fonte Beleza A central já está ligada Tá vendo a seta aqui em cima? Vocês vão pegar a fita RGB E vão procurar Aonde tem o desenho da seta Tá vendo? Aqui em cima Então vocês vão unir seta com seta Não tem erro Tá? Unindo seta com seta Ela tem que ligar De imediato Opa Aqui, ó Beleza Ligamos Bom pessoal Depois da gente ter ligado Ela já fica nesse efeito Agora eu vou tentar explicar pra vocês O porquê que essa fita 3528 É uma fita RGB de entrada Vocês vão entender agora Eu vou mostrar na prática Esses dois botões aqui Funcionam com essa fita Que é a questão de velocidade, ó Vou deixar o mais rápido possível Tá bem rápido Tá loucão a fita A gente consegue ir diminuindo, ó A velocidade Esquerda fica muito rápido E direita devagar Tá? Tem a tecla Desligar Ligar Lembrando que sempre tem que fazer Apontando Para o sensor dele Tá? Que é essa parte Aqui Tá? É o sensor dele Vamos lá Vocês estão vendo aqui no controle Que tem várias cores, né? Mas Qual que é a diferença? Essa fita aí É de entrada Então Só vai funcionar Essas três cores aqui Eu vou mostrar na prática Para vocês Essa fita não tem branco, tá? E não tem as outras cores Eu vou escolher o vermelho Tá aqui, ó Vocês podem reparar, pessoal Tem um LED aqui aceso E um LED aqui aceso Entre esses dois LED acesos Tem dois pequenos aqui Que não está aceso E mais dois afastados aqui Por que que eles não estão acendendo? Porque eles são exclusivos de outras Das outras duas cores Que seria o verde E o azul Vocês vão começar a entender o que eu estou querendo dizer, tá? O porquê que ela é de entrada Aí a gente vai escolher o verde, ó Deixa eu até mostrar para vocês aqui, ó Eu vou deixar meu dedo aqui, ó Esse aqui é o vermelho E esse aqui é o vermelho Tá? Ó Vamos ver se... Vocês vão ver que entre o meu dedo vai ligar os LEDs Eu vou apertar agora o verde Ó Ligou os LEDs Que estavam fora do meu dedo Que é o que eu estou falando para vocês É um LED para cada cor Aí aqui eu vou fazer a mesma coisa, ó Vou segurar o verde Vou apertar o azul Ó Acendeu o outro LED Entendeu? Então Só para dar continuidade para o vídeo não ficar muito chato Essa fita Não tem branco Se eu clicar branco Olha o que vai acontecer, ó Ó Eu cliquei branco Ele ficou Efeito RGB Ele ficou todas as cores que ele aceita Então assim Essa fita, pessoal Ela só vai acender essas cores Ai, mas eu quero apertar aqui o amarelo Olha só o que vai acontecer, ó Ele vai tentar simular um amarelo Mas ele vai ficar com vários LEDs ligados Entendeu? Ele está misturando um verde com um vermelho Se a gente clicar aqui no rosa Ó Ele vai ficar assim Ele tenta simular a cor Mas ele não chega nem perto, ó Roxo O roxo mais escuro Azul marinho Ó Verde De outras tonalidades de cores, ó Ele não aceita Então assim As cores que ele vai aceitar São somente essa Vermelho Verde E azul Fora isso Fora isso, o que que ele faz? Ele tem os quatro efeitos Tem o flash Que ele vai ficar piscando Mudando as cores Ele tem o strobe Que é como se fosse uma respiração Ele fica forte E fraco Tem o fade Que a gente pode até Aumentar a velocidade Ele fica mudando E ele tem o smooth Que é o efeito RGB Né Que ele fica Alternando as cores Tá A gente consegue deixar Mais devagar, ó Quanto mais devagar Você consegue ver Que ele só acende três cores Rápido Você consegue até Ficar confuso, ó Você imagina que tem várias cores Então Eu acho legal Deixar bem claro Isso aqui pra vocês A diferença Dessa fita 3528 Para as restantes Essa fita aqui Não se esqueçam 3528 Ela tem somente Três cores Vermelho Verde E azul Fora isso Ela tem os quatro efeitos Padrões Flash Strobe Fade E smooth Que é esse aqui É uma fita top Também Não deixa Não deixa de ser Boa Ó Pra deixar no vermelho Aqui Ela também tem Ela é emborrachada A cada nove LED tem a marca Para o corte Que é aqui Mas lembrando Se vocês cortarem Vocês vão perder a garantia E ela tem A dupla face Então assim Quem tá querendo Comprar Pra fazer teste Pra ver se Vai Acostumar Com esses efeitos RGB Na mesa Eu recomendo Começar a comprar Dessa aqui Porque Bem ou mal Você tem As três principais cores Vermelho Verde E azul Que já dá um efeito bacana Na mesa Então Vocês gostando Dessa fita Vocês podem ir evoluindo Né Compra depois As 5050 Que já é a prova d'água Já tem mais efeitos De cores Já tem todas Essas cores Aqui Que nesse não tem E se gostar Das 5050 Pula já Pra 6803 Que aí sim É top Tem mais de Trezentas combinações De cores E mais de Trezentas combinações De efeitos É muito top Bom Então é isso Vou ficando por aqui É um vídeo Bem curto Só mostrando As principais diferenças Da fita Tá Espero que vocês tenham curtido Lembrando Se você não é inscrito No canal Se inscreva Deixa o like Compartilha E qualquer dúvida Que vocês tiverem Sobre essa fita 3528 Utilize o campo Comentário Abaixo Lembrando Que o link Para adquirir Essa fita No mercado livre Eu vou estar deixando Aqui também Na descrição Do vídeo Tá bom Pessoal Valeu Tchau Tchau